Teste em animais para cosméticos. Isso tem que acabar. A nova Muriel não compactua com isso. Agora, se você quer saber o motivo, continue assistindo o vídeo. Esse tema pode parecer um pouco pesado, até desconfortável para algumas pessoas, mas eu peço um pouquinho da atenção de vocês. Que tal nós sairmos do automático e começarmos a prestar atenção no que estamos consumindo e no impacto dessas substâncias para o meio ambiente e para a vida de outros seres? Existem inúmeros testes que utilizam animais como cobaias, mas eu vou citar apenas um para a conscientização de toda a crueldade que rola por trás desses procedimentos nas empresas que ainda insistem nessa prática. O teste LD50, ou letaldose 50%, serve para medir a toxicidade das substâncias no organismo humano. Para isso, são utilizados em cada teste cerca de 200 animais, dentre eles os coelhos, por serem mais baratos e mais fáceis para manusear, ratos, porquinhos da Índia, gatos, cachorros, cabras e até macacos. O procedimento é horrível. Para poder testar e analisar os efeitos colaterais dos animais, eles são obrigados a ingerir essas substâncias. Sabe quais são os efeitos colaterais? Dores, emagrecimento, coma, convulsões, lesões hepáticas, intestinais, pulmonares, sangramento pelos olhos, boca e morte. E os testes não param por aí, até que 50% dos animais morram. Daí o nome, letaldose 50%. E as cobaias que sobrevivem são eutanasiadas. E pra que isso? Cada vez fica mais clara a ineficácia desses testes, quando feitos em organismo humano. Por exemplo, foram testadas 100 vacinas contra o HIV, com sucesso em macacos. Mas quando essas vacinas foram realizadas em humanos, foram completamente ineficazes. Graças à tecnologia, as empresas de cosméticos e higiene não precisam mais utilizar animais em seus testes já há muitos anos. Inclusive nos países mais desenvolvidos, essa prática é proibida. A Suíça serviu de exemplo para que outros governos repensassem essa forma de testes nas empresas. Nessa lista de países, está o Brasil. A crueldade contra os animais ainda acontece em várias empresas. E a gente precisa dar um basta nisso. Afinal de contas, está mais que provado que nada disso é necessário. E a gente precisa preservar a vida desses seres e dar voz pra eles. Vamos juntos pela liberdade de todos os seres. Junte-se a essa causa. Repense a sua fama de consumo. A nova Muriel é contra os testes em animais. E você? A gente precisa de um fato de ter 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 um